Eu sou o Felipe Cassiano e você está no canal Android Generation. Fala galera, beleza? Depois de quase dois meses sem gravar vídeo, estamos aqui de volta no canal Android Generation, o melhor canal falando de Android aqui do YouTube, galera. Então, eu tive alguns problemas, não tive como gravar vídeo, perdi os vídeos anteriores que já estavam gravados e tive uma série de problemas aí que complicavam a gravação dos vídeos do canal, beleza? Mas isso não importa, importa que a gente está de volta, não vão parar com o nosso canal, a gente vai continuar aí gravando os vídeos com aplicativos para o seu gadget, para o seu smartphone, para o seu tablet, como o sistema operacional Android. Esse então, galera, é o sétimo vídeo aí dos melhores aplicativos da semana. Se você não assistiu, ou se é a primeira vez que você está assistindo esse nosso canal, vou deixar o link aqui embaixo da descrição dos seis vídeos anteriores e você vê aí a lista também dos aplicativos. Curta a nossa fanpage, curta aí o... Me segue aí no Instagram, sempre tem um aplicativo de foto lá maneiro que eu vou colocar lá dando dica, beleza? No Instagram, no Facebook, tem a nossa fanpage lá, sempre tem uma notícia ou uma reportagem relacionada ao nosso mundo Android. E se você é a primeira vez também que você está assistindo o vídeo, dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal. Toda vez que tiver um vídeo novo, você receberá aí uma atualização no seu e-mail ou no seu canal do YouTube, na sua conta do YouTube, que tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Um vídeo novo aí. Toda semana eu pretendo manter essa programação. Beleza? Sem mais delongas, galera, vamos lá para os melhores aplicativos dessa semana. Essa semana vão ser seis aplicativos, serão três jogos e três aplicativos. Alguns aplicativos... Vamos lá, galera, então é isso aí. Hoje nós teremos seis aplicativos. Seis aplicativos são três jogos e três aplicativos diversos. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para os melhores aplicativos desta semana. Então, galera, vamos lá. O primeiro aplicativo de hoje é o 365 Scores. O que ele faz? Com ele, você pode ficar por dentro aí de tudo o que acontece com seus times, jogadores e diversos campeonatos aí, não só do futebol, mas também de oito tipos de esportes diferentes. Baseball, tênis, basquete, vôlei, hockey no gelo, handball, futebol americano e rugby. No caso aqui, eu escolhi o meu time, que é o Flamengo, no caso. Ele me dá notícias sobre o clube que eu escolhi, no caso, o Flamengo. E as ligas, eu posso escolher para saber notícias em tempo real sobre minhas ligas preferidas também. Aí eu posso escolher entre Brasileirão, Série A, Série B, Copa, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Bundesliga, que é a liga da Alemanha, de futebol. Aí tem os playoffs da NBA, que eu posso colocar também algumas notícias. Aqui no adicionar times, eu posso adicionar alguns times aqui preferidos. Por exemplo, eu quero um time da Espanha, da primeira divisão da Espanha. Eu quero aqui o Atlético de Madrid, por exemplo. Aí todo tipo de notícia do Atlético de Madrid, eu vou receber em tempo real aqui no meu celular. Quem tem o aplicativo pode bater papo sobre os jogos, sobre os times, sobre as informações, sobre as notícias. No caso aqui, o último jogo do Flamengo, foi o Flamengo que acabou a Friência, 5x3. Como eu escolhi o Atlético de Madrid. Ele está me dando aqui a informação sobre o jogo do Atlético de Madrid contra a equipe do Granada, que é amanhã às 18h. Eu achei bem interessante. Então é isso, galera. O primeiro aplicativo de hoje é o 365 Scores. O próximo aplicativo de hoje é o 5x. 5x. O que é o 5x? É um gerenciador de vídeos. Ele te dá as dicas dos melhores vídeos preparados por sessões. Por exemplo, no banheiro. Tem uma sessãozinha aqui, escrita aqui, no banheiro. Aí, alguns vídeos que você pode assistir que tem a ver, ou não sei se necessariamente tem a ver, mas ele te dá uma lista aí de categorias para você assistir enquanto você está lá no trono, amarradão. Beleza? Vamos ver aqui um vídeo. Por exemplo, GoPro. Na sessão aqui, GoPro. São vídeos relacionados a GoPro. Aí ele dá o título do vídeo. Todos os vídeos em HD. Olha lá. Bem legal, né? Tem vários tipos de vídeos, vários tipos de categorias, fatos engraçados. Ele é um selecionador de vídeos, na verdade. Ele faz uma seleção de vídeos aí que... Que são tops, são bons vídeos. E ele separa tudinho por sessões aí pra você. O aplicativo aí bem maneiro é o 5x. Ou 5x. Enfim. Tem essa categoria aqui de esportes... Esportes radicais também, que é bem... Bem maneiro. Vamos ver aqui. Deixa eu passar. Olha lá. Muito maneiro. Os vídeos de snowboard. Isso aí é o 5x, galera. Um aplicativo bem maneiro pra você que gosta de assistir vídeos. O próximo aplicativo, galera, é o Flipboard. O que é o Flipboard? Uma revista digital. Uma revista social, na verdade. É a maneira mais fácil de você acompanhar notícias, ficar por dentro do que acontece no mundo e acessar as fotos, os vídeos e os artigos compartilhados por seus amigos. Você pode adicionar blogs e publicações de sua preferência pra montar uma revista sua. Como se fosse pra montar uma revista sua. Sobre diversos assuntos. Tem diversas sessões aqui, ó. Notícias de tecnologia, Facebook, fotografia. Moda, esporte. É bem legal esse aplicativo aí, que é o Flipboard. Vamos lá para os jogos agora, galera. Os jogos... O primeiro de hoje... O primeiro jogo de hoje é o 2048 Puzzle. 2048 Puzzle. É um puzzle aí muito divulgado aí nas últimas semanas e muito viciante. O objetivo do jogo aí é você ir arrastando as pecinhas aqui, os azulejos, para números iguais e transformar em um só. E só parar quando... Quando é formado o número 2048. Aí você ganha o jogo. É um jogo de lógica, né? Você tem que ir juntando aí aqui, somando os números. De forma que ele... No total aqui em cima... A minha melhor pontuação foi 2044. 2044. Você tem que ir somando os números... De forma que quando preencher toda a tela, o cálculo, né? A sua pontuação seja 2048. Então é um puzzlezinho aí super viciante. Vale a pena você baixar aí e perder diversas horas. Os dois próximos jogos, galera, são joguinhos mais pesados. E um deles é o... Saiu o Royal Revolts. O que faz o Royal Revolts? Você tem um reino e você tem que gerenciar o seu reino aí. É como se fosse um RPG. Você tem que fazer... Tem que enfrentar inimigos. Você tem que gerenciar o seu exército. Achei bem legal. Eu gostei da primeira edição do primeiro Royal Revolts. Achei bem legal, mas esse aqui tá... Tá bem interessante também. Deixa eu ver aqui se eu consegui... Porque eu já joguei ele mais cedo e acabei... Tem que juntar suprimentos para as batalhas. Aí você cria a sua fazenda com os pãezinhos. Cria a taberna que gera dinheiro. Gera dinheiro para você. Eu já tenho aqui o suficiente. Vamos para a próxima batalha. Vamos lá, batalha. A intenção é você defender o castelo e construir um labirinto... Para que os amigos... Para que as outras pessoas não cheguem tão fácil assim no seu castelo. Aí você vai clicando aqui. Vai gerando os guerreiros. E o objetivo do jogo é... Você destruir os castelos inimigos. A musiquinha é bem empolgante. Aí vem alguns obstáculos que... Você tem que passar por eles. E você vai ganhando pontos. Vai conquistando... Reinos inimigos. Castelinhos inimigos aqui. Tem algumas coisas que você pode usar. Alguns poderes. Achei bem legal. Eu gostei bastante desse... Desse jogo aqui. Eu perco algumas horas com ele. Acredito que você vai gostar também. Olha lá, eu ganhei. Aí a pontuação. Gostei. Esse aí é o... Royal... Gostei. Esse aí é o Royal Revolts 2. Próximo e último jogo, galera. É o... Road Smash. Peguei esse jogo aqui. É um joguinho de corrida... Bem legal. Bem interessante. O gráfico dele bem... Bem bonito. Você que gosta aí de jogo de corrida. Essa daí é uma boa pedida. É o Road Smash. Vamos lá. Começar aqui a corrida. A intenção não é fazer gameplay, né, galera. A intenção é... Só apresentar como é o jogo. Aí aqui, ó. Um volantezinho. Você tem que ir desviando dos carros. Eita. Vamos de novo, ó. Vamos lá de novo. Você tem que ir desviando dos carros e chegar mais longe. Conquistando... Conquistar pontos. Aqui em cima, aqui, diz a distância que você vai chegar, né. Pra você controlar o seu recorde aí. E você... É realmente difícil jogar... Falando sobre o jogo, né. Mas é bem legal. Gostei desse jogo aqui. O Road Smash. É um jogo no estilo Runner, né. De... Você ganha pontuação de acordo com o mais longe que você chega. O gráfico é muito interessante. Tem um... Um volante aqui. Diferente dos jogos de carro normal. É... Padrões, né. Eu achei bem interessante isso aqui. Cada vez que você passa raspando, assim, nos carros. Você ganha pontos. Você ganha dinheiro com isso. Mas tem que ter cuidado pra não bater no carro. É isso aí. Eu ganhei seis cash. Fiz quase mil pontos aí. É, já vi que é um jogo que eu vou perder várias horas também nele. Isso aí é o Road Smash. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos aplicativos dessa semana. É... Lembrando que são os aplicativos escolhidos por mim, tá, galera. Não tem nenhuma... Nenhum patrocínio, nada... Não rolou nada disso ainda. Mas se você quiser patrocinar, se você é programador aí de Android. E quiser me mandar o seu aplicativo. Eu vou deixar o contato aqui embaixo. É só chamar lá no Facebook, lá na fanpage Android Generation BR. E deixar o seu aplicativo lá. A gente vai mantendo esse contato. Vou dar preferência para aplicativos nacionais. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se você não gostou, você também clica em gostei. E se você gostou e clicou em gostei, compartilha na sua rede social. A ideia é essa, é divulgar o vídeo, é divulgar o canal. E quanto mais gostei e curtir aqui nós tivermos no vídeo, mais vídeos eu irei gravar aí com os aplicativos. Beleza, então, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não posso deixar de citar também, galera, nesse vídeo. Fazer um jabazinho aqui básico, que é o nosso canal Smart Crente. O canal do Crente Inteligente. Se você não sabe o que é, se você, de repente, não é cristão e não conhece o nosso canal, acessa lá youtube.com.br smartcrente. Você vai conhecer o nosso projeto. É um projeto bem maneiro, bem benção. Vai ser benção para a sua vida, com certeza. E o outro canal, galera, é o iDroid. Vamos ter algumas notícias sobre Android e também sobre iOS. É da mesma rapaziada do canal Smart Crente. Galera, top de linha. Vamos começar esse projeto aí a partir de abril. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, galera. Até a próxima. Tchau!